Rapaz, é uma verdadeira peneira É, cair de um, entrar de um e cair no outro É, não dá nem pra você passar a marcha de uma primeira pra segunda Não tem cabimento Eu fui lá mais com o Zé Rapaz, pelo amor de Deus Eu já andei de estrada ruim, mas igual aquela ali Ela lhe é bem demais, tá bom? Você passa a roda da frente em um Quando você cai a roda trazendo, você já tá dentro de outro lado É, e não tem como você desfiar Rapaz, tá vendo aquela banda ficar ali Já passou três vocalistas É, brinca a vida exato Caramba É, eu te falei, esses caras nem pressa, né? Esses caras nem pressa não Não fala pra ninguém Se marcou visita, tá no lugar do Zé Mar Nem um bom dia, cabeça baixa Desce por incrível que pareça Eu trabalhei seis anos no aeroporto de Congonhas De artista que eu vi Que veio e cumprimentou a gente E perguntou, na pergunta Ah, é uma maravilha Ah, né? Ela parava Perguntava Ô, meu amor, como é que tá? Você tá trabalhando bastante, tá tudo bem? E a sua família, tá bem? Tá todo mundo com saúde? Porque o resto Que era gente um pouco mais Ela era a Hebe Ah, Hebe A Hebe, né? A Hebe Tem esse cara que eu percebo que eu achei gente boa Márcio Garcia Hebe E o jogador lá, Davi Luiz Davi Luiz Muita gente boa Agora o resto, aí Vim lá fazer a área de Ilha de Caras, né? É Ó, perto de casa Vai fazer um milho assim, ó É Nossa, de cinco metros É, né? Lá na aeroporto E o Pelé também Sim, o Wilson, né? Rapaz, tu vê o Sim Wilson de perto Ah Meu amigo, você não fala que é ele, não Não, né? Não O homem sem maquiagem, pelo amor de Deus É mesmo, eu desembarquei em Massifranco Massifranco também, hein? Sem maquiagem Chama aí, companheiro Bom dia, companheiro Até faz a gente boa Ah Agora tem uma mulher, tá? A série aqui, ela nunca cumprimentou nem nada Trabalha num restaurante lá em Moema Lá só vai essa turma aí da aula Sim, sim A Paula Fernandes É, né? Eu fiquei cara a cara com ela, assim, ela cantando Pensa numa mulher bonita, cara, né? Na televisão ela é bonita Mas se você vê ela de pé, né? É mais linda ainda da nada Sim E eu vi ela, tava sem maquiagem Tava jantando ela e o produtor dela Nossa, que coisa linda que é aquela mulher, cara Aí, até a dona no restaurante pagou um pau pra ela Assim Foi lá, tirou o copo dela, só moçando pra todo mundo Falei, caramba Falei, caramba Agora tem um ganador de vergonha Agora tem um ganador de vergonha Lá, o César Menotti e Fabiano O... O César é mala pra caramba também O Fabiano não, eu tô na sala Eu não tomava na sala de bebê, eu tomava aqui Eu tô na sala de manágua lá Bebendo igual um... Um bolinho que ficou igual dá Não Tô largadão de bermuda, o barbudo lá O outro não, todo mala O César Menotti Mas tem sempre, tem sempre Tem sempre um O Fabiano que é uma gente boa, o barbudo lá Os caras pensam que ele já é melhor, não é não? Não Vitro e Léo, os caras amamada demais, mano Eduardo, o Costa era mais gente boa pra gente, só porque Porque ele era muito com esse nosso Ele só pousava, quando ele passava a bola, só pousava lá É O neguinho de boa, Alexandre Pires O neguinho de boa É Tinha um avião dentro, né Os caras que falam os traqueiros dele lá, mas já se lembrou já É Vocês pegam outro agora Michel Telor, muito educado pessoal também Michel Telor, né Sérgio Reis Lá tinha um restaurante, lá na frente, lá, só fechou Esse bacão do Sérgio Reis Ele levou a mala dele e o violão dele Ele do meu lado Ele tá até conversando comigo Aí tinha um cara lá chamado Hélio O dinheiro de longe O dinheiro de longe Ô, seu Sérgio Ele falou que ele me baixa Bicho Bicho, já vem Enroquecendo O dinheiro de longe O dinheiro de longe